Antes de dizer boa noite para ele, eu vou logo perguntar, o que é que tem de certo com Orejuela, lateral direito, ex-São Paulo, e Bissola, atacante, ex-atlete paranaense, que ele rescindiu? Mas não deu nem boa noite. Boa noite, né? É, deixou o primeiro dar o boa noite. Vai logo atirando no ônibus. Boa noite, Hugo. Boa noite, LC. Prazer estar participando aqui do programa de vocês a primeira vez. Peço desculpa, agradeço até o convite, né, as outras oportunidades, mas como foi bem no começo aí da minha gestão, estava com a agenda realmente compromissada nas datas do programa, mas até que enfim deu certo e um prazer aqui da minha parte estar participando. Bem, respondendo a sua pergunta, o Orejuela é um jogador que realmente já está na nossa capital, a gente realmente está fechando com ele, e o Bissola é um jogador interessante, mas não tem nada ainda de concreto com esse atleta.